O momento de morar bem é agora, ao lado do Passeio das Águas Shopping. Nau Alameda das Águas. Mora ao lado do maior shopping do Centro-Oeste, próximo às mais importantes avenidas da região e cercado de comércios e serviços que facilitam sua vida. O Nau Alameda das Águas tem tudo o que você precisa para viver seus melhores momentos hoje e agora. Com área de lazer completa para curtir com a família. Ambientes entregues decorados e equipados para confraternizar com os amigos. Muita comodidade no dia-a-dia. E diferenciais que você só encontra aqui. O apartamento de dois quartos com varanda tem a medida certa para você morar bem. Realiza sua maior conquista agora, com parcelas que cabem no seu bolso. Nau Alameda das Águas. A hora de morar bem, ao lado do Passeio das Águas, é agora. Realização EBM.